Olá, meus alicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre uma frase que o Guilherme do BBB20 falou que não chora porque ele não é gay. Ficou curioso pra saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links sendo que um deles é a fórmula da reconquistão onde você vai ter dicas incríveis de como reconquistar o grande amor da sua vida que por algum motivo você o perdeu. Recentemente, o Guilherme do BBB20 falou que ele não chora porque ele não é gay. E eu resolvi falar sobre isso porque esse é um pensamento muito equivocado, né? Quando você chora, você demonstra um sentimento, você desabafa. E isso é algo de ser humano, não tem nada a ver com a orientação sexual da pessoa. Inclusive, os homens têm que falar sobre as coisas que os afligem, sobre coisas que estão acontecendo aí na cabecinha deles. Por isso que é importante fazer terapia, porque na terapia você vai verbalizar os seus sentimentos, vai verbalizar aquilo que está te incomodando. E é muito importante entender que mostrar o sentimento, falar aquilo que você sente, não é sinal de vulnerabilidade e de fragilidade. Claro que você tem que saber com quem você vai se abrir, né? É importante você ter essa consciência, mas os homens, eles precisam aprender isso. E isso também vem da infância. Você que é mãe que está aí me ouvindo, você pai, quando a criança estiver chorando, não fala com a sua criança, ai, engole o choro, ai, homem não chora. Isso não existe, sabe? O garoto, ele tem que entender que ele pode sim expressar os sentimentos dele, né? Que ele pode conversar. É importante, porque depois, no futuro, fica muito complicado. Ai a pessoa se fecha no seu mundo, sofre, não fala com ninguém. Alguns até cometem atos aí absurdos, atos infelizmente fatais, como o suicídio, por causa dessa cultura da masculinidade frágil, porque homem não pode chorar, homem não pode expressar os seus sentimentos, homem não pode mostrar a sua fragilidade, a sua vulnerabilidade. E isso é coisa que a gente inventou, mas é coisa que a gente precisa desconstruir e reinventar. Todos nós somos passíveis aí a sentir dor, tristeza, a gente tem que pôr isso pra fora, a gente tem que aprender a liberar. Freud mesmo falava que a palavra, ela cura, né? A cura pela palavra é a psicanálise. Por isso que ele colocava os pacientes ali no divão pra verbalizar, pra falar. Põe, põe pra fora, chora, conversa. Né, mamis? Põe! Inclusive a mulher matou um filho porque descobriu que ele era gay, né? Onde tá o amor em primeiro lugar, né? Se a gente tinha um filho, tem que dar o apoio, né? Na hora tinha que conversar, né? Né, pedir a Deus pra Deus guardar. Exato! Isso começa muito com os pais, gente. Com carinho, com carinho, afeto. O menino precisa ser amado, ser acolhido. Se chorou, não tem que ficar falando pro menino engolir o choro, não. Chora, todo mundo chora. Tem que chorar. Até Deus que era santo, ele chorou, né? Sim. Ouveu o filho dele morrer por nós, ele não chorou? Jesus chorou. Tem uma passagem que eu acho que é a menor frase da Bíblia, né? E Jesus chorou. Mas diz também o pai, né? Por dar o filho, né? Pra morrer por nós, somos pecadores. Gente, pode chorar. Vamos chorar, essa ideia do Guilherme. A gente não se não, somos pecadores, não vamos chorar, né? É, tem que chorar, tem que pôr pra fora. Combinado? Vamos todo mundo pôr pra fora o que tem que pôr pra fora. Ficar, sabe, levezinho. Ficar de buenas. Porque a vida é muito curta pra você ficar preso. A mulher naturalmente já fala e põe pra fora, né? A mulher, ela fala até mais palavras durante o dia do que o homem, né? Mas o homem fala menos por questões culturais mesmo, né? Porque, assim, o homem ele foi criado desde a tenra idade a mostrar força, a mostrar poder, a não mostrar fragilidade, a não chorar. Porque o choro tá ligado ao quê? O choro tá ligado à fraqueza, né? Na visão de muitas pessoas. Mas não é verdade, tá? Chorar é um desabafo. E a gente chora muitas vezes até de emoção, né? Que a gente tá tão feliz, que lágrimas caem dos nossos olhos. Enfim, demonstre seus sentimentos, principalmente pra quem se importa. Pra pessoas que você sabe que não vão ficar te julgando, sabe? Não é que você vai ficar saindo por aí também chorando pra qualquer pessoa. Mas pessoas que entendem aí o seu lado e vão te apoiar. Então chora mesmo. Dá um abraço aí no seu amigo, você que é homem. Dá aquele abraço no seu brother, sem medo de ser feliz, sem medo de ser mal interpretado. Sabe? A gente tem que parar com essas besteiras. Tem que demonstrar afeto, tem que demonstrar carinho. A vida é muito curta pra gente ficar cheia de coisinhas idiotas na cabeça. Então, Guilherme do BBB tá super errado. Aliás, essa galera do BBB, gente, quantos macho, quantos boy lixo. O pessoal tá falando cada besteira que só, por Deus. E você, de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. Enfim, inscrever-se. Apesar de um clique que você já está inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.